Nesse vídeo vamos mostrar para vocês uma técnica que vai te ajudar muito no arranque do levantamento terra. A falha acontece por não haver contração muscular suficiente para fazer o momento de arranque, o momento inicial do terra, que é o momento mais difícil e mais importante. Vai garantir que você acione os músculos da forma correta, longe de qualquer possibilidade de se lesionar nesse exercício. Vídeo completo no YouTube do Bora Buscar.